Olá pessoal, mais uma aquisição agora que acabou de chegar pelos Correios e eu vi que tem muitas pessoas interessadas por uma história que está aqui nessa revistinha. Tem mais um embrulho, papel cera, essa aqui é a Zé Carioca 1939. Era mais uma revistinha que estava faltando também para minha coleção e muita gente estava pedindo uma história que vem nessa revista, que é justamente essa, O Frentista. Essa história é onde o Nestor começa a trabalhar num posto de gasolina. Em breve eu vou colocar essa história no canal e aí vocês vão conferir melhor. Outra história que também vem aqui nessa revistinha é uma história do Donald, Miragens Muito Loucas, com as sobrinhas de pata do Donald. Essa história aqui também já tem no canal. Eco do Rio, uma historinha curtinha. Temos também essa história, O Atleta, e uma tirinha. também aqui no canal. E aí, o Zé Carioca. Essa foi a revista Zé Carioca 1939. Em breve vai estar a história. Estas duas histórias do Zé Carioca. O Frentista. A história é O Atleta. E esta tirinha também aqui no canal. Se você gostou, quiser me ajudar dando um like, se inscrever no canal, novos vídeos toda semana. Muito obrigado por assistir. Em breve a história vai estar no canal. Até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau.